Oi Julião, vamos começar na moral, cada um começa o stack do zero, por favor. Fala dele, fala dele, um já foi, primeiro já foi, GG, GG, cara jogado de Bump guys. Como que vai cancelar meu erro? Uai, mas aí é melhor para mim, pô, aí ficou bom para mim, pô. E aí E aí Ah, tão profissional, sim. Tchau. Aqui ele foi, tá? Faz meu baú lá, meu chapa, obrigado, tá? Muitíssimo obrigado. Não trachou nada, não trachou nada. Fala dele, fala dele. Aqui veio o VOH, cara. Isso aqui a gente tanca, hein. Ele trocou, ele trocou na minha frente. Tchau. 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 Não, o que é isso? Tá maluco Não, o que é isso? Tá bom Eu só tinha uma resist, não tinha duas Aqui é resist Aqui é isso? 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 Pronto cara, pronto! Acabou, acabou. E agora o Boyz vai deixar a gente lutear, será? Acho que ele morreu, hein? Morreu. GG, GG. Não, 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 não. Há, 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 há! Ai, f***! Grench. Ai! Quase! Nossa! E aí, a live acaba mais cedo hoje? Ele energizou, não vou poder esquipar ele não, guys. Outro PINICO 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 DESCUPA Ai morri Morri matando o healer dos inimigos Ih o Jaco Eu não vi se o WD aqui eu já morri, aqui eu já aceitei pô Ele vai me matar só com um Q, porque eu não posso usar o HOB Olha lá Olha o cara aqui Nuuuuuuu A gente ta f... A gente ta f... Ai AHAHAHAHAHA E agora? E agora? Uuuuuuuu 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 Tomou um Reflect da boca meu mano Eita Nuuuuuuu Eu acho que ele usou errado Ih Ele usou muito cedo Ah Ele usou muito cedo Ah 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 Um R Esse aqui a gente enfrenta, porra, GG Sub indo by broth3rmax